Música O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça promoveu o lançamento do livro com o pricing Políticas de Proteção de Dados, obra coordenada pelo ministro Ricardo Vilas Boscoeva e pela advogada e professora Ana Frazão. Buscando conciliar uma sofisticada bagagem teórica com a necessária aplicação prática, a obra coletiva, que contém 1.263 páginas, reúne os melhores autores do tema para tratar das principais questões para o compliance de dados pessoais, desde as mais gerais e estruturais até as mais específicas, inclusive com relação às repercussões da Lei Geral de Proteção de Dados sobre determinadas áreas ou atividades. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, prestigiou o evento e destacou a relevância do assunto. Essa obra é uma obra de dois grandes coordenadores. Primeiro, o jurista e notável professor Ricardo Cuevas, ministro de escola, renomado, reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Professora e advogada Ana Frazão, competência jurídica, advogada ímpar. Os dois credenciam o mundo jurídico. O ministro do STJ, Ricardo Vilas Boscoeva, um dos coordenadores do livro, afirma que a ideia é que a obra sirva como um guia e referência sobre a LGPD. É uma lei muito nova e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não teve oportunidade de disciplinar em detalhe todos os aspectos que deixam muitas vezes as pessoas em um estado de perplexidade, de uma dificuldade de encontrar uma orientação. Esse livro procura preencher essa lacuna. Nossa ideia foi fazer um livro que pudesse ter um alcance para a academia, para os estudantes, para todos aqueles que estão querendo começar a estudar o tema, mas também para o mercado, ou seja, para as empresas, para os administradores que estão com muitas dúvidas diante da LGPD, que estão precisando de algum roteiro para adaptar os seus negócios. O professor da UNB e advogado Tiago Sombra é um dos coautores. Ele escreveu sobre a segurança de dados e como evitar vazamentos. O artigo é um passo a passo do que fazer quando uma empresa se depara com um incidente, um órgão público, quais são as medidas que precisam ser tomadas, seja perante autoridades, seja perante os dados dos titulares envolvidos, parceiros comerciais, enfim, o artigo endereça todas essas questões com uma perspectiva prática e também teórica. Eu, além de autor do livro, sou diretor do Centro de Formação e Gestão Judiciária aqui do STJ, a gente tem uma preocupação toda em formar nossos servidores, não somente na área da TI, mas em todas as áreas, para exatamente se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a níveis mais elevados de segurança da informação. O ministro Sérgio Coquina também esteve presente no lançamento da obra e ressaltou a importância do estudo. Uma lei que, embora seja de 2018, portanto, uma lei de quatro anos atrás, ainda, portanto, ela ostenta muitos pontos passíveis de profundas interpretações, tanto no âmbito doutrinário como no âmbito jurisprudencial.